Olá, eu sou Ana Cristina Nadruz, eu dou aula de História da Arte aqui no Espaço Telezum. E nós estamos com um curso que está bombando, curso ótimo, a História da Arte vai ao cinema. Já vimos alguns filmes e o filme dessa semana, eu programei, foi Pollock, que é sobre a vida do próprio artista, agora daqui pra frente nós vamos ver alguns filmes que vão falar sobre a vida do artista e a sua obra, e também de um tempo que é Segunda Guerra Mundial e logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando toda a cultura, a arte e os movimentos de vanguarda vão se deslocar da Europa para os Estados Unidos. Então vamos falar sobre a Escola de Nova York, sobre Pollock, sobre The Kooning, sobre a visão deste filme imperdível que se chama Pollock. É na próxima quarta-feira, às 20h15, aqui no Espaço Telezum. Eu sei que você vai gostar. Vem assim!